A CIDADE NO BRASIL para a CIDADE NO BRASIL acho que tem outro nome também que eu não sei o que é para a gente fazer a eleição está descascando rouba isso aí nós compramos o CIDADE NO BRASIL Resta em lado do teu dinheiro, tá? Valeu, hein, amigo. Um beijo pra você. Muito obrigado, meu amigo Robson. Você pediu pra cozinhar alguma coisa? Cozinhar em pin. Mandioca, macaxeira, sei lá. Se a gente fala em pin. É um pinzinho frito, muito bom. Com café. Se a gente fala em pinzera. Se a gente fala em pinzera. セ a ma Theater. Se a gente fala em pinzera. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.